Sejam muito bem-vindos meus amigos ao canal Piscina Limpa O seu canal recheado de informações para você que é piscineiro ou dono de piscina E nesse vídeo, eu estou gravando esse vídeo mostrando a luta do piscineiro para poder manter as piscinas mesmo no inverno Conforme eu postei um vídeo ontem falando, muitas vezes acontece de no inverno as piscinas ficarem verdes Acontece por quê? Porque como eu falei, muitas vezes o dono de piscina dispensa o piscineiro Ah, não precisa mais de fazer o serviço, porque agora isso foi ou, ninguém vai usar E outras coisas também que acontecem é que o dono de piscina que cuida da sua piscina Deixa a piscina para lá Consequentemente, a piscina vai ficar verde, isso aí não tem jeito Então, a nossa luta não para Até agora, só um cliente que dispensou o serviço Mas nem foi por causa do inverno, segundo ele Então, a gente está na labuta, está na luta, não pode parar A gente vai continuar indo, tratando as piscinas Muda algumas coisas, muda Muda que o serviço é um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo Mas, se você deixar de lado, abandonar, vai ficar verde Isso aí, não tem jeito E esse negócio de 15 em 15 dias, isso não dá certo Porque a piscina fica uma semana sem tratamento, né? Então, se a piscina ficar uma semana sem tratamento Consequentemente, na outra semana vai te dar o dobro do trabalho, né? Você vai ter que esfregar de novo tudo Às vezes você vai ter que pôr para decantar, entendeu? Então, não compensa o serviço de 15 em 15 dias É um conselho que eu dou para vocês É a dica do dia hoje, né? Se o seu dono de piscina vir falar Vamos passar para 15 em 15 dias Explica para ele, bate o pé Que você não vai fazer o serviço em 15 em 15 dias Entendeu? Eu não vou fazer mais Eu prefiro perder a piscina do que fazer o serviço de 15 em 15 dias Porque esse serviço de 15 em 15 dias Já me deu muita dor de cabeça Quando eu comecei a trabalhar, né? Porque eu não tinha tanta experiência assim E eu passei por maus bocados, né? Por causa desse negócio de 15 em 15 dias Então, não compensa, não dá certo, beleza? Um abraço para vocês Fica com Deus Estou chegando agora no condomínio aqui Vou postar um vídeo para chegar lá